Salve, salve gurizada! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem estiver assistindo esse vídeo em algum desses horários começando mais um vídeo aqui no canal hoje estamos indo buscar o Voyage Quadrado o cara se atravessou na minha frente ali de moto hoje estamos indo buscar o Voyage Quadrado das pontas de eixo que foi mandado fazer bom, já descobri que eu vou ter que fazer eu teria que encurtar os cubos um pouco porque mesmo fazendo as pontas de eixo no limite que se pode tirar só não pode tirar mais que aquilo ali porque daí acaba ficando sem... não sei, mas eu acho que acaba... não deixa a mesma segurança com o carro, né? no carro eu vou ter que fazer de novo que daí acaba não tendo estrutura no carro, né? não posso tirar demais ali a ponta de eixo então foi tirado só o permitido mesmo ali que eles sabem ali que é o máximo que dá outra coisa vou... já estou com... com as presilhas aqui não sei o nome do negócio certinho aqui mas é... é as partes de colocar no para-choque a... aqui quebrou eu comprei o parzinho, né? mas não precisava, foi só um lado mas mesmo assim eu comprei o par então hoje eu vou montar o para-choque vou trazer o Voyage pra casa vou deixar ele na... na garage, tá? deu... deu uns imprevistos uns BO umas coisas que eu não... não estava esperando que... que tivesse acontecido em relação ao carro, tá? o carro não está legalizado ok? eu não sei... eu vou ser bem sério com vocês eu não sei o que aconteceu ali na... na hora de... da minha negociação tá? com o antigo dono do carro mas eu acredito que nós vamos acertar até porque sempre foi dito pra mim que o carro era fixa só que estava na rosca e daí tu olha pra um carro que está abaixo e tu escuta dizer que ele é fixa só que ele está na rosca tu entende que ele é suspensão fixa, né? rebaixado fixa pela altura já que está o carro só que está com suspensão à rosca, né? que é o que a maioria das pessoas fazem o gurizado que já legalizou o carro em suspensão fixa depois coloca a rosca porque assim consegue aumentar e baixar um pouco mais o carro, né? a fixa é muito ruim de tu aumentar e baixar tem que cortar o amortecedor botar mola, prato, essas coisas enfim, tá? enfim eu acredito que nós dois vamos conseguir resolver de boa, tá? outra coisa vou ter que ressoldar o túnel do carro sim, o túnel do carro já foi soldado não era o que eu imaginava mas vou ter que fazer umas coisas que eu não imaginava realmente que o carro tinha, tá? então eu vou ir ali vou pegar o carro vou botar o para-choque vou trocar uma ideia com o antigo dono pra ver como a gente pode resolver isso, né? daqui a pouco ele também não sabia de alguma coisa mas enfim vou ter que gastar um dinheiro que não era o que eu esperava, né? tá chegando ali, tá? daqui a pouco eu tô chegando ali aí eu vou ter que eu acho que eu vou ter que comprar uns parafusinhos pra botar no para-choque pelo vídeo que eu vi dos caras colocando aproveitar que eu vou botar na oficina mesmo porque ali tem todas as chaves, né? se eu precisar de alguma coisa ali já tá já tá na oficina mesmo vou gravar pra vocês se der eu gravo pra vocês as partes ali que do túnel e tudo mas o túnel não vai mostrar ali até porque tem que tirar o coletor tem que tirar o coletor do carro pra tu enxergar, né? aquela parte ali bem, bem enxergado enfim, tá? enfim aconteceu uns problemas mas tudo vai se resolver voltamos, voltamos, gurizada a gurizada tá trabalhando ali, tá? Márcio como é que eu tô no mesmo? esqueci, mano o Ezequiel tá trabalhando lá também, ó e nós estamos no Voyagezão aqui lembrando, tá? eu não sei se eu falei num dos vídeos eu acho que eu falei no vídeo das rodas do BO que deu e pra lá o desborbulhador que eu tirei não sei se é esse nome que eu tô falando certo mas é isso aqui, ó tá? ele é um retorno da gasolina se eu não me engano se eu não me engano, tá? ele ficava aqui, ó e é original ficar aqui cara a maioria desses carros antigos que tem ele aqui assim pega fogo por quê? pelos vídeos que eu vi, tá? porque esse desborbulhador se chegar a umedecer a vazar e cair aqui bom, aqui tem a bobina e aqui tem as velas se chegar imagina qualquer faís que é fogo num lugar aqui entendeu? qualquer faís que é fogo então troquei ele de lugar fiz bem bonitinho troquei as mangueiras que tinha aqui não tinha nem braçadeira nas mangueiras sabe? enfim fiz um trabalho bem bonitinho comprei mangueira mais grossa as melhores que tem pra passar passei tudo por trás tá? lá por trás passei deixei aqui, ó o meu amigo que fez pra mim o Léo da Autossom o que que eu vou fazer hoje, tá? hoje nós vamos tirar a alma do carro hahaha é a alma do carro é esse ferro aqui tá? como é que tira ele? tá? pelos vídeos que eu vi no YouTube um parafuso aqui tem um e se vocês for ver deixa eu ver aqui, ó na buzina ali onde tá meu dedo tem outro, tá? um deles já foi tirado aqui, ó esse aqui tava enviazado eu não sei porquê mas ele tava enviazado vou deixar ele lá e desse lado tem este ali, ó aqui tem um pelo que eu vi desse lado aqui só tem um deixa eu ver aham deste lado aqui só tem um deixa eu mostrar aqui pra vocês vamos ver aqui que teria que tá o outro ali, ó do lado daqui teria que ter o outro mas só tem um enfim eu vou tirar vou mostrar aqui pra vocês olha os banquinhos dá só um spoiler tá aqui o para-choque do Voyagezão e tá aqui a parte que quebrou dele, tá? o que que eu vou ter que fazer? eu vou tirar esse negócio aqui e eu vou ter que eu acho que ir lá comprar uns parafusos pra pôr aqui porque ele é não sei isso isso aqui é rebitado o que que é isso aqui? esses aqui, ó são é a peça que quebrou essa peça se eu não me engano se eu não me engano vai encaixada deixa eu ver acho que é assim, ó assim ela vai encaixada assim, ó no carro tá? então foi essa peça que quebrou ela quebrou os engates, ó tirei ela de novo mas ele tava com a frente desalinhada eu vou tentar alinhar um pouco a frente dele, tá? os farol aqui isso aqui futuramente eu tenho que ver eu quero alinhar deixar toda ela alinhadinha bem bonitinha aqui eu provavelmente eu vou trocar, tá? vou tirar esse filtro vou botar só uma armitinha aqui em cima eu acho mais bonito aqui eu vou fazer uma limpeza e vou ou vou trocar vou comprar um novo essa esse bojinho porque eu acho que com a limpeza é difícil meio que de sair tudo aquela sujeira ali vocês acompanhem aí, tá? eu vou vou gravando aqui o que eu estiver fazendo vamos aprender junto, tá? como é que faz isso daqui os parafusos ali eu já aprendi já me ensinaram como é que tira eu vou ver depois como é que eu vou fazer lá mas vou mostrando passo a passo, tá? vou tentar tudo que eu fizer é mostrar no vídeo, beleza? e vamos tentar ver se hoje a gente consegue botar esse paraxó aqui alinhadinho filé tá? então acompanha aí galera vocês não vão acreditar tinha um parafuso só desse lado aqui tá? e os bichos rebitaram ali, ó não tá não tá saindo esse lado aqui vai sair de boa ó tá saindo, né? e este lado aqui tá preso ali tá? eu vou tentar tirar aquele aquele rebite lá pra deixar pra conseguir tirar a alma do carro certinho já desloquei a buzina a buzina já saiu ali, ó ela vai junto com o parafuso vamos fazendo eu vou trocar a tampa de válvula essa aqui é a tampa de válvula se eu não me engano eu vou trocar ela vou tentar trocar sozinho pra me aprender a futricar, né? e a marmitinha vocês sabem que a marmitinha não sei se vocês sabem o que é a marmitinha, tá? mas enfim é um filtro esportivo e ela é bem menor tá? ela é bem ela é cromadinha e ela tem tipo uma lateral tu escolhe a cor eu vou pegá-la vermelha por quê? porque todos esses fios aqui, ó das velas já são vermelho a bobina ali vermelha vou tentar manter o vermelho aqui tá? vou tentar tirar aquele rebite, ó bagulho agora a parte maravilhosa sai fora a alma do carro e pra quem não sabe isso aqui é a alma do carro imagina galera, deixa eu mostrar pra vocês que eu achei que era só esse lado aqui mas na real não é esse lado também tava quebrado cara, que sorte que eu comprei o par porque eu ia comprar só uma sorte que eu peguei duas, ó aqui tá uma e aqui tá outra ó pra quem quiser saber quem tiver olhando esse vídeo e quebrou pesquisa por isso aqui, ó guia eita madeira do caralho ó parte, suporte, guia para choque e gol é, gurizada o voyarzão ficou uma semaninha parado não quis acordar preguiçoso agora pegou é, gurizada nós vamos ter que dar uns pulos por quê? por que não 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 vai dar certo lá engatezinho eu vou ter que os aqueles engatezinhos eu não consegui, tá? então eu vou lá buscar um parafuso ele é quase parecido igual esse aqui com uma ruelinha pra botar, tá? gurizada olha o que tá aqui, ó olha ali mano que carro é aquele ali? cara meu sonho eu ainda vou ter um Camaro, mano e vocês vão ver isso no canal eu tô profetizando, tá? Jander trabalha não passa por cima de ninguém que tu vai chegar lá, cara olha que coisa mais linda cara meu sonho é um Camaro meu sonho é um V8 nossa, o Camaro ah vocês vão ver vocês vão ver nós vamos chegar lá, tá? vamos trabalhando aos pouquinhos a gente vai chegando lá olhem isso isso aqui eu tô profetizando, tá? em menos de 5 anos contando hoje, tá? eu vou ter um Camaro só não sei se vai ser amarelo se vai ser branco ou se vai ser vermelho eu sei que eu vou ter porque eu vou trabalhar pra ter, tá? e vocês vão ver porque se Deus abençoar o canal irá me dar retorno financeiro também Deus abençoe amém tá aí ó, gurizada ó fui lá, busquei os prafuzinhos peguei a mão nossa, tem que cortar as mães peguei esses aqui eu acho que ele vai dar certo tá? ele não podia ser muito grande e nem muito pequeno ó e daí eu peguei um dois na verdade sempre gosto de pegar uma a mais porque se der problema eu não gosto de voltar no lugar peguei dois um grande só porque ali eu quebrei um cantinho ali, tá? eu vou tentar montar lá e aí a hora que tiver montado ó graças fala, gurizada ó, voltei, tá? seguinte eu não vou poder pegar o carro hoje botei o para-choque no lugar tá? ficou um xodó mas eu quero gravar sobre as rodas eu quero gravar um vídeo específico da roda pra vocês, tá? mostrando os detalhes dela porque são muito lindas é um pecado ó se você escutar ele tá pegando as rodas vou ter que deixar ali pra fazer dar um passe no cubo se eu não me engano tá? que é uma das coisas que eu não queria mexer mas é o único jeito dele dele encurtar mais ele dá uma leve pegadinha nos pneus daí daí não eras, né? eu tenho medo de tenho receio de daqui a pouco ele, sei lá ficar pegando por mais que já tá rebatido, né? mas ficar pegando e estourar a lata, né? então tô indo deixar ele ali de novo, né? já dei minha volta matei minha vontade fui calibrar os pneus achei que ia murchar os pneus mas murchou uma libra até achei muito estranho não não murchou tanto como eu imaginava mas ó é nítido que rouba a cena onde passa, tá? é nítido o negócio chama muita atenção muita mesmo cara eu tava só por levar esse carro pra casa mas não adianta o para-choque colocamos no lugar tá? só que o que acontece ele eu vou ter que fazer uma funçãozinha ali eu consegui deixar ele bem rentezinho agora antes ele era bem solto agora eu consegui fazer uma mão deixar ele bem bem certinho vou estacionar o carro aqui vou deixar vocês olhar um ladinho da roda ficou alinhadinho agora ele tá pra dentro se vocês lembram ele era pra fora ele tinha nossa ele dava uns uns dois dedos mais ou menos pra fora agora ele tá bem rentezinho bem encostadinho e aí gurizada mudou o carro ou não mudou o carro o que vocês me diz o carro tá podre de sujeira mas parece que tá lavadinho olha só esse reflexo agora olha isso você não tem noção a vontade que eu tô de levar esse carro pra lavar nossa mas é uma geral 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 mesmo olha aí como é que ficou deixa teu comentário tá deixa aquele curtir se inscreve no canal que isso motiva e ajuda demais a gente muito obrigado a cada um de vocês que estão fazendo parte desse projetinho que a gente tá fazendo tem muitas outras coisas pra vir eu quero botar a direção das quatro bolas que é o xodózinho temos que fazer uns detalhezinhos no motor vou ter que fazer agora que nem eu falei pra vocês ali ô Marcio o que vai ter que ser feito aqui atrás mesmo pra entrar mais pra dentro ali tem que fazer tirar meio centímetro da ponta de gestão de maior rolamento e meio do tambor tá isso não é perigoso não então vai ser feito isso tá eu acho que daqui no máximo uns dois dias eu tô lavando o carro lá em casa tô só por lavar ele tá valeu tamo junto se inscreve no canal deixa aquele curtir comenta o que tu achou do vídeo vou deixar o insta de novo do Marcio pra vocês seguirem ele tamo junto valeu um abraço é nóis